Salve, salve! Jogadores e jogadoras, tudo tranquilo aí com vocês? Sejam todos bem-vindados aqui a mais um vídeo da Blacker Lotus e hoje eu trago para vocês aqui mais um episódio aqui da nossa série Espiral Temporal, onde eu trago para vocês aí dados históricos, fatos e muitas vezes curiosidades a respeito do Magic. Então a gente vai voltar no tempo aí, dar uma estudada em alguma coisa interessante e trazer para vocês uma informação de qualidade relacionada ao universo do Magic the Gathering. Hoje o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir aqui quais são os tipos de criatura do Magic que mais tem cartas impressas, ou seja, sei lá, o tipo Cavu. Quantas cartas impressas de Cavu tem? Quantas cartas impressas de Goblin tem? De Dragão? E por aí vai. E eu vou mostrar aqui para vocês os 10 tipos de criaturas que mais foram impressas em cartas. Então vamos fazer essa viagem aí no tempo e até os dias de hoje para estudar quais são os tipos de criatura que nós mais temos aí presente dentro de todo o Magic. Beleza? Já deixa o like aí se você curtiu a proposta desse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui já seu chute qual que você acha que vai ser a criatura com mais cartas impressas no Magic. Só lembrando que a sua inscrição nesse vídeo vale ouro, então já se inscreve e compartilha esse vídeo no seu grupão do WhatsApp para trazer a galera para cá. Estamos rumo aos 30 mil inscritos e sua força vale muito aqui, combinado? Então é isso, bora ver quais os tipos de criaturas mais impressas em cartas em toda a história do Magic. Cleiton, puxa aí aquela vinheta! Ah, e falando em tipo de criatura, eu não poderia deixar de recomendar para vocês um card game fantástico que está sendo desenvolvido totalmente aqui em território nacional e que trabalha com a valorização cultural, trazendo personagens do nosso próprio folclore brasileiro, da história, fauna e flora. Então, nada mais justo do que apresentar para vocês um jogo que tem uma cultura muito rica de personagens e tipos de criaturas, assim como eu vou falar aqui nesse vídeo. Esse aqui que é o jogo que eu estou apresentando para vocês é o Lendas e Batalhas. Se você ainda não conhece, eu já trouxe um vídeo aqui no canal apresentando esse card game que é totalmente brasileiro e que tem um apelo, assim, histórico, fantástico a respeito do Brasil. O jogo, ele foi criado entre 2018 e 2019, já foi lançado a sua primeira edição, inclusive aqui, ó, eu tenho aqui algumas caixinhas do jogo que eles mandaram para eu testar. E eles estão nesse exato momento para lançar uma próxima coleção que está em um financiamento coletivo. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você acha bacana, se sentir aí motivado para fortalecer esse projeto e fazer essa nova coleção do jogo acontecer. O link do Catarse está aqui na descrição, você pode clicar ali, apoiar o projeto e dependendo de como você apoia, você vai receber decks, boosters e outras recompensas que eles têm por lá assim que a nova edição for lançada, hein? Então vale a pena dar uma forcinha por lá e depois quiser receber uns produtos bem maneiros do Lendas e Batalhas. Então obrigado Lendas e Batalhas que está patrocinando esse vídeo e, lógico, eu não daria essa recomendação para vocês se o jogo não fosse fantástico. Mas, bora lá voltar para o vídeo. Bom, galera, o primeiro tipo de criatura que nós temos aqui é o tipo besta. Inclusive, estou aqui no Scrifall que vai poder mostrar os valores certinhos para a gente. Nós temos 478 cartas já lançadas do tipo besta no Magic, tá? E eu coloquei aqui por ordem de preço que a gente pode ter uma ideia quais bestas mais carinhas. Lógico que a primeira aqui é o Guardian Beasts, né? As primeiras sempre vão ser cartas da Reserva Delícia, de alguma edição que tem Legends, né? É Legends. Legends é uma edição que tem umas coisas bem caras e tal, então, beleza. Essa aqui também é uma carta promocional, especial. E o Colossus aqui me deu um susto porque o Colossus é uma carta bem recente e está jogando demais, só que é uma máquina em vários formatos, né? E o Gargaroth aqui também, né? Bastante carta recente de besta, com power level bem alto. Isso é bem legal. A maioria das criaturas, eu acredito que não seja desse jeito, ou vai ser mais cartas antigas com valor colecionável e tal, que deva estar no topo. Mas é interessante a gente perceber que o tipo besta, antigamente, era um tipo bem genérico, tá? Muitas cartas do tipo dinossauro, antes de serem lançadas como dinossauros, era lançado como besta. Há cartas de vários tipos, né? Era, no geral, assim, sei lá, a carta é um coelho, é lançado como uma besta. É um dinossauro, é lançado como besta. Isso acontece menos hoje em dia, mas, ao mesmo tempo, a gente deve pensar. Bom, como besta era mais genérico, em breve as bestas devem cair desse top 10, né? Já que outros tipos são lançados e menos bestas são lançadas, né? Errado. Até um ou dois anos atrás, o décimo lugar não era das bestas, era um dos xamãs. E as bestas recuperaram esse pódium recentemente. Talvez por causa de Korya? Talvez. Mas a gente sabe que Korya provavelmente vai voltar e talvez dê mais um boost aqui pra esse tipo. É interessante porque, por mais que antigamente eram lançados mais bestas, mesmo assim, as bestas continuam crescendo até nos dias de hoje, né? E conquistou aqui nosso décimo lugar. Nono lugar, nós temos aqui, e já dá um saltinho, né, galera? De 478 pra 535. O tipo elemental. E é claro que a gente tem aqui, ó, mais um Legends. E todos os elementais aqui de Horizons, né? Que é a Solitude, Endurance e Furry. Que estão caríssimos e são cartas incríveis, né? Inclusive, eu já tive o prazer de ter essas duas cartas aqui. Joguei com elas, já usei elas em mesão de Commander. Inclusive, se você não conhece, eu tenho um canal aqui no YouTube só sobre Commander. Vou tentar deixar linkado o canal aqui no card. Eu posto só conteúdo de Commander lá. Que é a Blacker Lotus EDH. E eu acabei passando pra frente porque, assim, as cartas são muito boas. São muito boas. Mas elas são caras demais. Com o preço de cada uma dessas aqui, eu montava um deck novo. Fortíssimo. Então, foi o que eu fiz. Mas, no geral, nós temos o Magic Elementais muito bons, né? Tem o Nyx Bloom aqui que é muito forte, né? Então, o Woody Elemental que é uma das piores cartas do Magic também, né? Então, é uma cor aqui que tem realmente criaturas muito fortes, né? O tipo elemental. E 535, né? A gente dá um belo salto aqui do décimo pro nono lugar. Bom, oitavo lugar nós temos o tipo Elfo. Que tá quase, hein? 535, a gente vai pra... Opa! 547. Tipo Elfo aí é um tipo tribal que lança em quase todos os planos, né? E tá com a gente aí desde os primórdios do Magic. E é lógico que, em primeiro lugar, a maioria das cartas é o Reserved List. Aqui a gente tem a Norwood, que é a mais cara do tipo Elfo. Ela é cara porque ela é de portal, né? E, basicamente, é uma edição aí que tem umas cartas inflacionadas e tal. E aqui a gente tem outras cartas de Reserved List também, que inflaciona bem aqui. E tem a Nissa, que é muito forte, né? E tá aqui na nossa listinha também. A Maralene também, que é lá do bloco de Lorin, né? Então a gente tem Elfos recentes, ó. Muito poderosos sendo lançados. Isso é bem legal. Diferente das outras tipos que a gente acabou de ver aqui passar agora. O tipo Elfo, ele tá sendo bem atualizado até os dias de hoje, né? Bom, 547 aqui. Tipo Elfo. Próximo tipo, empatado. Clérigo. O Clérigo, cara, qual a probabilidade de empatar, galera? É muito pequena. E a gente conseguiu empatar Clérigo com Elfo. E aqui nós temos também, ó. O mais caro é um Clérigo de Legends. A gente tem aqui o Academy Rector, que é uma carta muito forte. Joga Legacy, Vintage, Commander, por aí vai. Né? A não ser que seja banido em algum desses formatos, mas joga. É muito forte. E a gente tem algumas cartas aqui também. A maioria é antigona. Mas aqui, ó. Tem o Repint do Arena Rector também. Tem o Grand Abolisher. Tem outros mais recentes, né? Clérigos Fortes. Yog Moth, Mikaels. O Ronaldinho, né? Twilight Prophet. Kalia. É um Clérigo. Então nós temos Clérigos Poderosos sendo lançados até os dias de hoje, né? O que é bem legal. Bom. Subindo nossa lista aqui. Com 556. De 47 pra 56. Temos o tipo Zumbi, que também é um tipo que existe desde os Primórdios Médicos, como vocês podem ver aqui, ó. Cartas bem antigas, né? Como esse Cabal Gol. Difícil ler o nome dele aqui. O Boris, que é um clássico aqui também. Rui pra caramba. Hot Hulk. O Neheb, que é uma carta bem legal e recente. Mikaels também recente. O Crusader também. Inclusive esse carinha aqui eu queria pro meu tribal de Firexiano, que é o deck de Infect, né? E eu só não peguei ele ainda porque ele é caro pra caramba, né? Mas tem aqui zumbis lindos. Esse aqui pra mim é o zumbi mais... Quarte mais da hora que tem no Magic. Ele foia a coisa mais linda do mundo. E, bom, o zumbi está com a gente aí desde o começo do Magic e deve continuar mundo afora. Até em planos que os zumbis mudam muito, que é o caso de Amon Cat, né? Eles continuam presente. Por mais que eles mudem, eles vão continuar sendo zumbis, né? Então é o tipo de criatura aqui que tem até boas chances de subir o nosso top 10 aqui. Próximo que nós temos, ó, uma diferença de mais ou menos 50 cartas. Vai pra 608. O tipo espírito. Eu jurava que tinha mais zumbi que espírito no Magic, porque eu costumo ver muito mais de zumbis acontecendo aqui a colar. Mas aparentemente o tipo espírito é muito presente no Magic. Inclusive nós temos bastante carta recente aqui. Cocuxo, Karlovi, Musa, Cryptogast, Bloodogast. São todas as cartas mais recentes, né? Cartas com Modern Frame e que estão entre as mais caras da tribo, né? Tem aqui o Thunder Spirit, que eu acho que é Reserved. É Reserved List. É Reserved List. Totalmente Reserved List. Mas as outras aqui são cartas novinhas, né? Mais recentes. E me surpreendeu bastante, viu? Tipo espírito, eu não botei fé que teria mais do que zumbis. Aqui foi a primeira surpresa da lista pra mim. Próxima que nós temos aqui... E olha esse salto, galera. Tá louco. 608 pra 828, cara. Que absurdo, hein? Esse aqui é o nosso quarto lugar e tá na mão de quem? Dos soldados que levam a thumb desse vídeo. Enganei vocês com a thumb. Vocês imaginaram que soldado era o primeiro colocado? Tá em quarto, tem coisas muito mais volumosas do que soldado. A gente pensa em soldado, claro, porque o soldado faz muita token, tem soldado em todas as tribos, né? É goblin soldado, elfo soldado, é soldado, soldado pra tudo quanto é lado, né? E é lógico que as cartas mais caras do tipo de soldado são tudo de Portal Three Kingdoms, que foi uma edição aí bem cara, principalmente no idioma inglês. E se você quiser saber, Henrique, por que Portal Three Kingdoms é tão caro? Eu vou deixar linkado no card aqui um vídeo pra vocês que eu conto a história do porquê essa edição é tão cara e tem todos os dados ali bem legal pra você se enturmar. Mas basicamente, os soldados mais caros aqui, eles são a maioria aí de Portal Three Kingdoms, né? 828, galera, o quarto lugar. O terceiro tem quanto? 970 e é o tipo mago. Minha segunda surpresa aqui, porque eu não imaginava que o tipo mago entraria aqui. Olha só, não imaginava mesmo, galera. Pra mim, o tipo mago não seria assim tão absurdo. Eu achei que goblin, elfo, dragão estaria na frente de mago, mas aparentemente existem muitas cartas do tipo mago, né? O Rasputin aqui é o mais caro, mas ele é reserve the list. É reserve the list. Tem um vídeo na Blacker Lotus EDH, meu canal de Commander, que eu faço a análise barra criação do deck de um inscrito do Rasputin, tá? Então bem legal, a gente montou o deck lá, tudo baseado na mecânica dele, ficou bem maneiro. O deck saiu bem carinho, né? E as outras cartas aqui que a gente tem são, assim, basicamente qualquer coisa no Magic pode ser um mago, né? Que tem um goblin mago, tem o humano mago, elfo mago, merfolk mago, humano mago, né? Tudo mago. Então dá pra ser mago aqui no Magic, então faz sentido, né? O mago é uma das classes mais icônicas que a gente tem aí nos universos de fantasia. Então bem legal ver aqui os maguinhos conquistando o terceiro lugar, cara, que surpresa. Bom, segundo lugar, guerreiro. Faz sentido, até faz sentido. E a diferença, olha, 970, 970 e 1. Então tem uma carta a mais de guerreiro do que de mago. Então mago e guerreiro anda aí lado a lado, praticamente empatadíssimo, né? E por hora, guerreiro tá levando. Mas sei lá, se saiu uma Strixhaven 2.0 agora, pode ser que os magos aí se sobreponham os guerreiros nessa lista facilmente, né? Bom, aqui no caso dos guerreiros, a gente tem uma predominância bem forte também, né? Portal Through Kingdoms, algumas cartas mais antigas. Mas tem uns guerreirinhos mais recentes também aqui, ó. Logo, logo, né? A gente tem o Nehebi, Combat Celebrant, Mirri. Tem o Team Protector, cara. Caramba, o Lord dos Trifolks tá aqui, né? Casale, tem um monte de cartinha nova aqui, até o Kalitas, que é muito forte, né? Então legal, guerreiro e mago estão empatados ali no segundo, terceiro lugar. Basicamente, em primeiro lugar, a gente vai dar um salto louco aqui, ó. 971, né? Olha quanto que o primeiro lugar tem. 3.177. E lógico que o primeiro lugar é o tipo humano. Faz todo sentido, né? Porque o mais comum que se pode ter num mundo de fantasia são os humanoides, né? São as criaturas do tipo humano. Já que a gente tá acostumado, nós somos humanos, né? Então é comum que tenham humanos aí no universo do Magic, né? Essa doideira aí. É a raça mais presente no nosso planeta. E por que não, né? No universo aí de fantasia do Magic the Gathering também. Tipo humano, primeiro lugar. Eu juro que eu não tinha pensado no tipo humano de cara. Eu achei que seria soldado, elfo, goblin, ali no pódio. Mas eu tinha esquecido totalmente que existe o tipo humano, né? Eu acho que é algo que a gente nem para pra relevar quando pensa no tipo de criatura, né? Mas os humanos aí são os mais... Que aparecem nas cartas. E lógico que aqui são dominados pelos humanos mais antigos, né? O Rasputin fica até barato perto dos outros humanos antigos e velhos aqui, caríssimos, que nós temos. Tem algum mais novinho aqui? Pelo jeito, não. A maioria é tudo mais antigo, ó. Existem um muito humano antigo, ó. Que começa a aparecer no fim da página, já. Então, cara, humanos levando o nosso primeiro lugar. Quem diria, hein? Eu vou confessar que eu tô bem surpreso. Eu não imaginava o top 3 desse jeito. Totalmente surpreso. Mago, guerreiro e humano. Não imaginava nenhum dos três no top 3. Mas e você? Você foi pego de surpresa também ou você já imaginava um top 3 assim? Deixa aqui nos comentários se você foi pego de surpresa ou não. Se você chegou no vídeo até aqui, deixa um comentário surpreso aí. Que eu vou deixar aquele coraçãozinho show pra todo mundo que comentar surpreso. Beleza? Bom, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Já deixa o like, se inscreve, badala o sininho aí. Compartilha no WhatsApp pra trazer a galera pra cá também. Que a gente tá rumo aos 30 mil inscritos. A força é muito importante. E lembrando que a Blacker Lotus também é mantida por um projeto de financiamento coletivo no Catarse. Se você quiser apoiar a gente por lá, o link tá aqui na descrição. Você pode entrar no Catarse da Blacker Lotus, apoiar. Você vai ganhar acesso ao nosso grupo da WhatsApp pra poder jogar mesmo a gente comandar comigo. Vai ter seu nome acreditado no fim dos vídeos e várias outras recompensas maneiríssimas. Não esqueça de conferir também o Catarse, o projeto de financiamento coletivo do card game Lendas e Batalhas. Vale muito a pena você dar uma olhadinha lá que o jogo tá muito irado. Em breve vai ter gameplay aqui no canal, hein? Bom, galera. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Um forte abraço. Até a próxima e Blacker Lotus desligando!